A Céu entra a cagar para as fredas E aí, mãe, você sabe? Aqui, estou aqui Mas sim, você é uma fada Exato, sou uma fada da luz Mas o que pode ser? Se a santa existe, só é uma cidade E é uma história que eu me invento Não, espera, a tua ilusão e a mágia são mais fortes do que creces Mas você tem que acreditar e, sobretudo, tem que acreditar E que as tuas histórias podem ser realidade Juntas com o velho e o xantar O cabalho é um pouco veio e se a dor, o resucíduo Já vouky Amém. 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 Amém.